Um olhar, uma luz Ou um par de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu e te devo por essa riqueza Uma boca que eu sei Não porque me fala lindo e sim beija bem Tudo é viável pra quem faz com prazer Sedução, frenesi Sinto você assim Sensual, árvore Espécie escolhida Pra ser a mão do ouro O tono traduzir Viver o esplendor em si Tua pele, um pulmão Me aquece como eu quero Sweet home Gostar é atual Além de ser tão bom Um black E... E... Se inscreva no canal.